Olá pessoal, tudo bem com todos vocês? Estamos aqui de volta, fazendo mais um videozinho aqui. Hoje o assunto é alimentação externa. Muitas pessoas têm dificuldades na hora de fazer alimentação externa, porque existem vários tipos de problemas que ocorrem quando você faz esse tipo de alimentação. Primeiro é o conflito que geralmente ocasiona entre uma genética e outra, mesmo sendo da mesma espécie. Você pode observar que algumas abelhas não gostam muito de compartilhar o seu alimento. Então elas acabam entrando em conflito e brigando, como é o caso dessas jandaíras que você está vendo aí. Outro ponto que tem que ser observado é que você não pode colocar simplesmente o alimento e você se retirar. Por quê? Porque se chegar um arapuá e pousar aqui nesse alimentador, chegou um aqui agora, depois que ele pousa, ele vai se alimentar. Se esse único arapuá conseguir se alimentar e levar esse alimento para a colônia dele, vai ser o fim da sua alimentação externa, porque eles vão tomar conta desse lugar. Então infelizmente você tem que eliminar esses arapuás que chegam no alimentador, para que eles não fiquem levando o alimento que você está oferecendo. Porque se eles identificarem que aqui no seu meliponário é um ponto farto de comida, onde eles podem vir e levar o que quiserem. Então num dia que você não colocar o alimentador, eles vão vir e vão invadir as colônias que você tiver ao redor do seu meliponário. Então você precisa tomar esse cuidado de nunca deixar um alimentador externo depois do uso sem lavar. Durante o uso ficar sem observação, você tem que ficar acompanhando e observando o alimentador até o momento de acabar toda a alimentação. Ok? E o que sobrar no alimentador, descartar após o uso. O melhor horário para você colocar alimentação para suas abelhas é a partir das 16 horas da tarde. Por quê? Porque é o horário onde a maioria das escapitotrigonas estão encerrando o seu trabalho. Então a partir das 16 horas, as escapitotrigonas, por escolherem matas mais fechadas, mais sombreadas, mais escuras, tendem a tendência de elas cessarem os seus trabalhos mais cedo. Ao contrário das meliponas, que procuram, na hora de nidificar seus ninhos, procuram áreas mais abertas, onde pega mais claridade de sol. Locais sombreados, obviamente, mais locais onde pega claridade, né? Que a luz é essencial para as abelhas se localizarem e saberem o seu horário de funcionamento, por assim dizer, da sua colônia. Ok? Então quando você estiver alimentando suas abelhas, sempre ter esse cuidado. Porque se não, se você deixá-las aqui amecer, vai dar briga, elas vão começar a se matar e prejudica. Ponto positivo do alimentador externo é porque estimula as colônias a aumentarem a postura, faz com que as rainhas saiam do seu estado de inbernação, mas existem esses problemas que ocorrem na alimentação externa que o meliponicultor, no caso você, precisa ficar atento para não sofrer esses problemas durante uma alimentação externa. Ok? Então, nunca deixe o alimentador exposto sozinho. Sempre tenha cuidado de colocar no finalzinho da tarde, para evitar invasores e predadores e sempre em locais que não dê acesso para a formiga, porque senão as formiguinhas vão vir e vão tomar conta do ambiente, as abelhas vão se sentir recuadas e vão parar de vir no alimentador e você vai ter problemas com isso também. Se você está iniciando a alimentação externa e não sabe como atrair as abelhas para o alimentador externo, você pode estar utilizando um pedaço de cera. Você deixa a cera aqui por alguns dias sem o alimento e quando as abelhas estiverem coletando bastante cera, estiverem saindo de suas colônias e vindo para cá para coletar cera, então você vai e aplica o alimento. Você vai fornecer o xarope, mel, o alimento que você fornece para as suas abelhas. E então elas vão sentir o cheiro e vão, pela curiosidade, vão experimentar e se elas gostarem, elas vão ficar vindo sempre, porque elas vão anunciar para a colônia que tem alimento fácil em determinado local. Então elas virão fazer o recolhimento desse alimento e levar para as suas colônias. Aí o resultado, como é que fica as caixas das abelhas na hora dessa alimentação? Esse é o resultado. Vocês podem ver um movimento frenético delas entrando e saindo e isso é um estimulante para as rainhas aumentarem sua postura e, obviamente, aumentar o enxame, ok? Eu sou Zambok, estou sempre por aqui trazendo notícias e novidades para vocês e soluções para eventuais problemas. Então, fiquem todos na paz, desejo sucesso a todos, conto já com a inscrição de você que é novo por aqui, conto também com seu like para que o YouTube venha impulsionar esses vídeos e ajudar outras pessoas assim como tem ajudado você, ok? Temos diversos vídeos por todo o nosso canal, já são 53 vídeos que temos aí disponibilizando, falando a respeito de vários assuntos, problemas, ocasionados geralmente na criação da meliponicultura e soluções, ok? Então já conto com o apoio de vocês, com a inscrição de vocês e muito obrigado por todos que têm acompanhado a BioWorks e Ará e têm feito parte deste canal ao qual têm alcançado muitos meliponicultores precisando de ajuda, solução e conhecimento. Forte abraço a todos de Zambok. Forte abraço a todos.